Salve, telanautas! Bem-vindos de volta. Como eu havia prometido, a gente veio aqui dizer pra vocês qual vai ser a circunstância em que vai acontecer essa tentativa de retorno aí do clube do episódio. Quem tá chegando agora não faz ideia do que se trata. Fica com a gente, a gente vai explicar tudo pra vocês. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. A gente também é do Star Trek Baixada Santista, grupo do Facebook. A gente colocou ele como sendo algo pra abranger o pessoal aqui da região, mas todo mundo é bem-vindo. Então se você gosta de Star Trek, dá uma passada lá, se inscreve pra você não perder as nossas atividades. Até que a gente não tem feito tanta coisa quanto gostaria, inclusive por causa das circunstâncias, mas essa daqui é uma das tentativas de voltar a ter uma das atividades que a gente fazia de forma presencial. Agora de uma forma talvez até mais inclusiva, seja justo dizer. O clube do episódio é um dos nossos esforços pra fazer atividades com o pessoal, coisas que a gente consegue tá junto ali, curtindo a presença um do outro, tendo coisas relevantes pra exercer um pouco desse negócio de gostar de Jornada nas Estrelas com todo o potencial do que a franquia tem pra nos oferecer. Patrícia, explica pra galera de forma resumida aí o que é o clube do episódio e lembrando que ele funciona em cima de uma ideia que foi dada a gente em um dos nossos encontros pelo Giovanni Batista. A proposta seria a seguinte, a gente escolhe dois episódios com um tema em comum de qualquer das séries de Star Trek. Lá no encontro presencial a gente assistia esses dois episódios juntos e então acontecia o que era mais legal, que é aquele grupo de fãs discutir, debater os dois episódios, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que a gente achava do tema, enfim. É, a gente acabava fazendo isso muito mais em cima do tema do que necessariamente do episódio em si, porque a ideia ali não era fazer um review, não era fazer comentários isolados, era realmente pegar aquela proposta da sementinha de ideia que o episódio trazia e quando ela diz qualquer uma das séries de Star Trek, a gente tem que entender que qualquer uma das séries pode fornecer episódios pra essa proposta, mas dessa versão mais nova fica um pouco mais complicado de escolher... Não são episódicos, né? Eles têm esse lance mais serializado, então às vezes até tem alguns episódios que a gente consegue pinçar de falar ele tem essa ideia, tem mais ou menos algum começo, meio e fim, apesar de que talvez alguém que esteja meio que chegando desavisado, não esteja acostumado com a franquia, deve ficar boiando um pouquinho em relação às mecânicas do porquês, como os quandos e ondes do que acontece ali, mas isso seria aceitável pra poder participar da ideia em si. Então a gente tenta lançar esse negócio em cima das séries um pouco mais antigas, que elas tinham muito essa coisa de ser mais episódica, que fornecia essa oportunidade da gente pegar uma ideia e trabalhar em cima daquilo. Porque lembrando, galera, Jornada nas Estrelas é uma ficção científica que fala muito mais de nós e dos tempos atuais do que necessariamente sobre alienígenas num futuro distante. É um espelho que a gente tem pra olhar pra alma humana. Então as conversas, esses comentários que a gente vai ter desenvolvidos em cima das coisas ali, podem ser desenvolvidos pra gente falar sobre coisas aí bastante cotidianas até. E mesmo série mais antiga que nem a própria clássica, né, que é da década de 60, tem alguns temas ali que são extremamente relevantes pros dias de hoje, como se não tivesse passado tempo nenhum. Então essa é a coisa mais gostosa da gente conseguir trabalhar em cima ali e a ideia é voltar a ter a oportunidade de fazer isso. É, filosofar sobre a vida. E onde rolava, Heitor? A gente aqui em Santos costumava se reunir na Cinemateca de Santos, que é um espaço cultural, um dos lugares que a gente tem pra poder aproveitar uma série de atividades. Eles passam filmes lá também com essa proposta, não necessariamente de fazer o debate, mas às vezes pela exibição, mas eles têm um monte de tipos de atividade com propostas diferentes lá. Eles receberam a gente quando eu fui perguntar se tinha condições de realizar os encontros lá. Tavam super de braços abertos. E eles foram à casa desse projeto durante todo o período ali em que a gente conseguiu realizar. E por que que parou os encontros? Porque infelizmente a gente chegou aí no tempo da pandemia, aonde a gente tava começando a se preparar pra voltar a ter os encontros, né? Passar da época de férias ali, da virada de 2019 pra 2020, e quando a gente foi organizar, não tinha mais condições da gente ter um horário seguro pra colocar todo mundo junto ali, teve um negócio dessa paralisação, distanciamento. Então a gente ficou esperando o melhor momento pra isso acontecer, né? Porque a gente não faz ideia de quanto tempo ia levar, e isso tá levando uma eternidade, né? Já estamos esperando aí no melhor momento. E por que estamos chamando essa ideia aqui de tentativa? Porque a gente, obviamente, vai depender da resposta do público, né? De vocês. Já que a gente não vai mais contar com o lance de estar todo mundo junto pra assistir os dois episódios, eu não tenho como transmitir os episódios aqui, por causa de motivos de direitos autorais e tal, mas é possível que cada um assista aí na sua própria casa, esses episódios estão disponíveis na Netflix. Então a gente vai tirar esse lado de algo que por si só já tinha um quê de bacana, era tão gostoso quando a gente tava lá, e durante o episódio, em alguns momentos mais engraçados, você vê todo mundo rir junto, ou nos momentos mais dramáticos, você escutava aqueles narizinhos puxando, você vê que a galera embarcava junto, né? Ficava uma coisa gostosa de acompanhar. Aqui a gente, infelizmente, não vai ter isso. Eu muito honestamente espero que isso não inviabilize do pessoal curtir, mas a gente também tem algumas vantagens. Como, por exemplo, quando a gente fazia isso de forma presencial, a coisa ficava um pouco mais presa, ou pra quem é de Santos, ou pra quem tava disposto a vir aqui, né? De cidades mais próximas e tal. A gente teve gente vindo de Mongaguá e tal. Então assim, você vê que tinha um esforço pra acontecer a presença da galera, né? Os visitantes. Mas agora, não importa de onde a pessoa é, qualquer um vai poder participar e vai conseguir embarcar nesse negócio de fazer os comentários a respeito do tema que a gente vai dizer com antecedência. A ideia da mudança de formato, já que a gente tá esperando, 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 e não acontece de voltar a ter a oportunidade de fazer isso de forma presencial, foi aqui da dona Patrícia. Que há um tempo atrás virou pra mim e falou, pô, mas por que a gente não faz o negócio online? A gente, de repente, chega e pede pra galera assistir em casa e depois a gente conversa. Muito honestamente, parte da resposta é a seguinte. Eu não tinha equipamento o suficiente pra conseguir fazer isso aqui de forma ao vivo. Então agora que a gente tá aí com uma camerazinha, que com esse negócio da pandemia também, o preço da webcam disparou. Só agora recentemente é que foi. Dá uma melhoradinha. Ao vivo é um negócio que pra mim ainda é um pouquinho assustador, mas a gente vai vencer essa barreira. Tenho certeza de que a gente vai cometer um monte de gafe ao vivo. Tenham paciência com a gente. Mas a proposta do projeto é algo maior. Vale a pena que vocês embarquem nessa junto com a gente. Então, anotem aí na agenda de vocês. A gente vai fazer esse encontro virtual agora no dia 28 de agosto de 2021. Ou seja, sábado que vem. A gente costumava fazer essas coisas no último domingo de cada mês, por motivos de agenda da própria Cinemateca de Santos. Mas agora a gente vai trazer pro sábado, que eu considero que vai ser um dia mais confortável pra ser feito. Isso e tal, que também tá em teste. O horário eu estou marcando pras 8 da noite, mas também é um horário experimental. A gente pode mexer de acordo com a resposta que a gente vai ter. Vai depender de vocês, também vou precisar que vocês deixem nos comentários desde agora, desse vídeo aqui, se vocês já quiserem fazer esse tipo de comentário, se é confortável ou não. A gente vai moldar isso de acordo com a quantidade de coisas que a gente for ouvindo aí. E a gente vai tentar atender vocês da melhor forma possível. Então, como eu falei, o foco não é especificamente falar do episódio, julgar se o episódio foi bom ou não. É a gente pegar a ideia por trás ali e isso é uma grande oportunidade pra galera dividir a sua forma de ver as coisas, trazer perguntas, de repente colocar os seus achismos, a sua visão de mundo, compartilhar essas coisas ali, numa conversa que eu espero que todos vocês entendam que tem que ser de forma respeitosa. Todo mundo tem que participar ali dentro, levando em consideração que a opinião do amiguinho do lado tem que ser respeitada, porque senão vou chutar umas bundinhas naquele comentário lá, se alguém nos comportar direito, mas eu confio em vocês. Então vamos lá, galera, que agora eu vou dizer quais são os episódios que foram escolhidos pra este retorno. O tema é... Real o bastante pra você? A gente tem, da nova geração, o Navio na Garrafa, ou Ship in a Bottle, que tá como o décimo segundo episódio da sexta temporada. E o outro episódio é O Refúgio, de Voyager. O nome original dele é Fairhaven, que também é da sexta temporada, só que de Voyager. O episódio 11. Lembrando o seguinte, eu estou colocando a temporada com o número de episódio que consta na Netflix, dependendo de onde vocês forem procurar. Esses episódios podem variar, se vocês têm em DVD, pode ser que talvez esteja em outra ordem e tal. Vai pelo nome, então, gente. Eu tô colocando aqui do jeitinho que tá lá na Netflix pra facilitar a vida da maioria. Tá aí na tela, pra vocês conseguirem anotar. Vai estar nas descrições também, então vocês conseguem correr atrás, assistir. Vocês têm uma semana inteira pra ver esses episódios, fazer as anotações de vocês, o que vocês vão querer comentar lá no dia. Eu não vou falar muito a respeito dos episódios de forma antecipada, porque eu não quero contaminar a percepção de ninguém a respeito de nada. Quero que vocês cheguem com as opiniões de vocês pra trocar uma ideia com a gente. É óbvio, já que fui eu que escolhi os episódios e eu tenho meu próprio motivo para fazê-lo, eu tenho a minha forma de analisar essa história, o porquê da escolha desses episódios, o meu próprio viés pessoal, mas não é como se eu fosse dono da verdade. É óbvio que eu vou estar aberto pra conversar com os outros a respeito do que os outros pensam. De repente, se tiver aí alguma coisa complementar, vai ser muito bacana, ou conflitante, a gente pode crescer bastante em cima dessa argumentação. As regras, pra quem quiser também fornecer sugestões de próximos episódios, casadinhos, a duplinha que tem ali um jeitinho de ser conversado e tal, vai ser anunciada na semana que vem, conforme a gente estiver fazendo o nosso encontro online. Eu já explico por que a gente tinha essa regra nas nossas versões de reunião presencial. Então eu tinha colocado lá pro pessoal, olha, tem essas regrinhas aqui, quem contribuir com elas, quem fizer dentro dessa proposta aqui vai poder sugerir. Tiveram alguns encontros que foram sugestão da galera que frequenta. Às vezes acabo não recebendo nenhuma dica específica e tal, acabo eu mesmo fazendo essa separação e tal, mas saiba que vocês também podem participar com isso. Então, na semana que vem eu digo como. Pessoal, quem quiser enviar comentários, perguntas, algo que você já viu aí nos episódios e quer que seja destacado na live que a gente vai fazer no dia 28, coloca nos comentários desse vídeo aqui até quinta-feira, dia 26 de agosto. assim eu vou ter a oportunidade de fazer um card bonitinho com a pergunta de vocês que por favor não seja um texto muito longo porque senão não vai caber na tela, tem que caber em uma imagem que caiba aí na tela de forma legível pra todo mundo ver. E na semana que vem a gente quando se encontrar vai ter esse comentário lá aparecendo na tela e a gente vai falar a respeito. Então, assistam os dois episódios, quem conseguir fazer isso até quinta-feira e mandar isso, coloca aqui nos comentários desse vídeo que vai rolar da gente estar com ele lá no próximo encontro. Agora, você não conseguiu mandar pra gente até o dia 26? Não tem problema? Entra na live e vem conversar com a gente porque a gente vai estar lendo aí os comentários de vocês ao vivo. É, a parte mais bacana do que a gente espera que aconteça, já que a gente não teve a oportunidade de colocar essa ideia em prática ainda, é de que vocês ajudem a bombar o campo do comentário porque se não muito honestamente o clube do episódio vai ser eu e a Patrícia conversando um com o outro e essa não é a intenção. Não é mesmo. A intenção é que vocês participem de forma ativa nos comentários que ela vai me ajudar a ir lendo e a gente vai comentando, vai ver o que vocês têm pra dizer e tal e futuramente, dependendo de como for a aceitação de vocês, se vocês estiverem achando a ideia bacana, eu posso eventualmente ter um convidado online com a gente pra não ficar só as nossas duas carinhas a gente ter convidados que podem variar ou de repente se alguém se destaca muito vir a fazer parte como se fosse aí alguém permanente, não sei, não estou me comprometendo com nada no momento, tudo em aberto, isso aqui é experimental, galera, então ajuda aí, ajuda, ajuda. Obviamente, no final do próximo encontro, depois que a gente falar sobre esses episódios que a gente escolheu pra semana que vem, eu aviso quais vão ser os episódios da outra semana. Ainda não estou me comprometendo com ninguém em relação a ser nos últimos sábados de cada mês, vai depender da resposta de vocês, pode ser que fique dessa forma ou pode ser se vocês ajudarem isso daí a bombar, tiver um monte de gente e uma procura alta e tal que a gente faça a cada 15 dias, sei lá eu. Então, a gente vai avisar quando a coisa for rolar e se a gente sentir também que tem um certo desinteresse que não está agradando, a gente cancela o projeto. Tudo bem, sem problema. Beleza, galera? A gente quer deixar um abraço e um beijo especial pro pessoal da Cinemateca de Santos. Estamos morrendo de saudade de vocês e com certeza, mesmo este teste dando certo, a gente ainda vai ter os nossos encontros presenciais. É, se de repente a gente não mantiver exatamente da forma como era, certamente a gente vai continuar tendo a intenção de fazer outras coisas lá, ainda que com alguma ligeira ou drástica alteração, mas lá realmente era um espaço que recebia a gente tão bem e a gente quer aproveitar aquilo que está aí disponível, né, pro pessoal de Santos ter um pouco mais de acesso à cultura e tal. Então, com certeza, a gente é muito grato por tudo que vocês fizeram por nós até hoje. muito obrigado. E não esqueçam que pra não perder as novidades tanto de Star Trek quanto de outros assuntos, vocês têm que se inscrever aqui no canal na tela. Recado dado, muito obrigado por nos aturarem, por verem esse vídeo pra entender como é que vai ser a proposta que vai se seguir. Eu vou deixar duas sugestões de vídeo pra quem está chegando agora aqui, por favor, inscreva-se, continuar conhecendo e aproveitando o nosso conteúdo. Um forte abraço, galera. Um beijo. E até mais.